A palestra é marcada para ser em inglês, mas acho que é uma parte aqui é brasileira. Tem alguém que só entende inglês aqui? Não pode falar em português? Sim, sim. Então, mudando a chavinha. Então, o que é a migração de conteúdo? É um problema que a gente tem no Plony. Na verdade, o Plony tem uma das melhores soluções também, mas é complicado. Quando você está falando de gerência de conteúdo, que é o serviço do Plony, você tem sites de notícia que tem 8 mil artigos de notícia, 20 mil artigos de notícia. Isso é coisa para caramba. Falando número, parece pouco, mas na hora que você pega 10 mil artigos de notícia, cada um com foto, cada um com seu título, cada um com autor, cada um com a data de publicação, são muitos dados. E mais ainda, esses dados não são colocados de uma vez só, são colocados ao longo de muito tempo. Então, a forma que eles são inseridos, onde eles estão hoje, ela vai mudando. Então, você tem um artigo que foi lá em 2008, se estivesse no site original onde estava, estava feito de um jeito. Em 2010, a TI já tinha trocado a tecnologia e já estava de outro jeito, o artigo na mesma fonte. O Transmogrifier é um pacote do Plony. usado para facilitar você trazer conteúdo de qualquer meio que ele esteja para dentro do Plony. Esse qualquer meio, ele pode ser desde outro site Plony legado, que é bem comum, um site Plony 3, um site Plony 2. pode ser um site WordPress, um site em outro CMS, ou pode ser até HTML estático. Ou, ainda, eu conheci no Transmogrifier, é uma ferramenta que pode trazer conteúdo, ah, legal, meu conteúdo está em SQL, está jogado lá, não consegui formatar para HTML. Era uma coleção de CD-ROM antiga, na década de 90. Você consegue mexer no Transmogrifier para conseguir trazer esses dados para dentro do Plony e fazer de um jeito legal. Qual que é o segredo do Transmogrifier aí? Eu nem lembro como estão esses dados. Então, o problema dele é o seguinte, ele não é feito para você fazer sem programar. Até dá, em teoria, para você fazer sem programar, mas a ideia dele é justamente porque ele deixa fácil, a hora que ele está todo configuradinho, fica fácil você usar Python para abordar o seu problema. Ah, legal. Meus dados estão aqui e eu preciso passar, preciso arrumar esse pedacinho aqui, a data do artigo vem errada, a formatação da data está no formato errado, eu preciso conseguir fazer o parse dessa data que está no site legado, para transformar num date timer do Plony para colocar essa data na data de publicação do artigo, por exemplo. Então, isso é uma coisa, é uma lógica que tem quatro ou cinco linhas. Só que esse é um passinho. Então, em Python, você com quatro ou cinco linhas, você faz uma expressão regular, pegando o conteúdo do artigo, a data, e coloca no campo certo de conteúdo. Só que a hora que você está importando os artigos inteiros, você tem uma série de probleminhas desses, só que você junta um probleminha daqui, outro dali, outro dali. A gente vai vendo, no Transmog Fire, tem um tipo de objeto que se chama pipeline. Então, essas pipelines, às vezes, eu já cheguei a fazer com mais de 20 passos na pipeline. Dá para chegar a mais de 30, mais de 40 passos. Porque é coisinha assim, é legal, tem artigos que estão com a data errada. Do requerimento de falar em inglês? Eu posso mudar, ok. Não tem problema. O que você pode perguntar? Não tem problema. Então, quando eu estou falando dessa coisa, eu tenho probleminha. Então, em geral, se a gente vai fazer isso programaticamente, do Python, você tem como acessar o Plony programaticamente. Isso é uma coisa muito legal para quem trabalha com o Plony e usa só, só desenvolve Python nos produtos e trabalha no Plony só na interface, é uma coisa que eu recomendo. Você aprender a se conectar no Plony pelo Python direto e você poder trabalhar ao vivo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui também. É uma coisa bem legal. Você consegue entender muito melhor como está seu conteúdo lá, sem precisar passar para a interface web, quando você está colocando o conteúdo dentro. Mas, em geral, isso que eu estou descrevendo funcionaria mais ou menos assim em Python. Está legal. Para cada... Eu tenho lá uma fonte de itens que pode ser um cara que me gera itens de um arquivo, itens de um... Um cara com outra função, uma lista onde está o meu conteúdo. Eu pego o meu item de conteúdo e aí eu passo ele e faço uma função que vai normalizar, por exemplo, o encoding de caracteres. Ele vai estar em late in one e eu preciso passar para a unicode. Aí, depois, eu preciso pegar o mesmo conteúdo e limpar o HTML. Se ele vem, por exemplo, de uma fonte de HTML estático, que eu já peguei em coisa assim, então tem tags que você não quer. Você tem que limpar. Aí, você tem que descobrir onde isso vai parar dentro do plano. Esse é um passo muito importante e é o mais difícil nas migrações, na verdade. O negócio está em um caminho no site anterior e a pessoa que pediu a migração, em geral, faz um mapa. Olha, o que estava nesse lugar aqui do site vai para esse, o que estava nesse vai para esse, o que estava nesse vai para esse e faz um labirinto para você que é uma coisa sem tamanho. E aí, vários passos desse tipo. E cada um desses passos, você teria que colocar a lógica aqui. E aí, você vai fazer uma chamada para uma funçãozinha sua em que você, por fim, vai criar o Plone Content, criar o conteúdo dentro do Plone. O que o Transmogrifier faz? Ele trabalha com um pouco dessa mesma lógica, só que ele permite você separar esses vários passos em componentes modularizáveis. Você pega esses componentes, os que você deseja, só de um arquivo de configuração. Isso fica muito importante porque é o seguinte, nenhuma das migrações grandes que eu fiz até agora funcionou num passo só. Se você está fazendo uma migração de 100, 200, 300 itens de notícia, é uma coisa, vem de uma vez. Com 10 mil, não vem. Você vem 9.500. Os outros 500, você vai ficar quatro vezes o tempo que levou para os outros 9.500. Porque são só as pontinhas que sobram. São itens de conteúdo que estão com data errada, nome do autor errado, assento onde não era para ter assento. Isso para a migração, você tem que ficar mexendo no seu código. A ideia do Transmogrifier, o nome do Transmogrifier vem aqui, dessa tirinha do Calvin. A ideia é ter uma máquina que transforma coisas. E, de fato, a hora que você entende o conceito, você percebe, puxa, mas dá para fazer o que eu quiser mesmo com os dados. Inclusive, não é restrito a Plony. Eu estou falando aqui do Transmogrifier no contexto de Plony, mas ele é um componente em Python puro, ele só usa todas as interfaces do Zope para você poder localizar os componentes. E você poderia facilmente fazer um Transmogrifier para transformar de um item que está em HTML estático para outro CMS qualquer, para inserir no SQL, ou qualquer coisa. Ele permite que você separe a sua lógica de importação em uma Pipeline. Então, eu falei essa palavra agora há pouco, e agora eu vou explicar melhor. O que é a Pipeline? Então, a linha de montagem. Você literalmente pega vários trechinhos de código, que são coisinhas de lógica simples, que são quatro, cinco linhas de código. Às vezes, fica maior, às vezes, fica muito maior, mas, felizmente, então fica só aquilo ali, separado. E cada uma dessas é chamada de Blueprint, uma planta, um desenho. Então, você monta isso no arquivo de configuração. Olha, legal, eu quero pegar, então, o extrator de HTML, para limpar o HTML, limpar o tipo de conteúdo, extrair o nome do autor, extrair data, criar o conteúdo no Plony, cria o conteúdo no Plony, preenche os campos, preenche as datas, preenche o workflow, ver se estava publicado, então põe publicado. Ok, e aí faz o login. Então, você vai ter no mínimo quatro passos aí. No mínimo, você vai pegar o conteúdo, colocar no Plony, preencher os campos e atualizar o workflow. Interessante que, de fato, uma das migrações que eu fiz, o Transmogify tem uma característica de ser um pouquinho chato de configurar. Ele é um produto Plony, você tem que colocar no seu build-out, você tem que mexer nele ali. Então, eu estava em cima da hora, nossa, não consegui, descobri que eu conseguia usar o FTP do Plony, se vocês lembram, às vezes, talvez vocês tenham visto no comecinho do Zop, o Zop tem servidor FTP dentro. Então, eu peguei só os arquivos e fiz uma coisa com aquela lógica que estava no outro slide. Fazia um for, pegava os arquivos em disco e jogava por FTP para dentro do Plony. Funcionou bem também. Mas aí, a hora que eu precisava acertar a data de publish date do arquivo, eu não conseguia fazer por FTP. Eu tinha que fazer de uma forma mais sofisticada que o transmogriferante dá. Então, aqui é o que eu estava dizendo agora. Você tem um blueprint para fazer cada coisa. Em vez de juntar todos os blueprints num pedaço de código, para cada item faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, você tem um arquivo de configuração. Eu vou mostrar um exemplo desse arquivo aí depois, bem simplesinho. E aí, tendo tempo e tendo interesse, eu posso mostrar um de verdade que a gente usou por aí. E aqui já está um exemplo desse arquivo. Esse já não é mais tão simples. O arquivo de configuração, ele usa aquela sintaxe de arquivos .inim, que é a mesma que a gente usa nos CFGs do Buildout. Então, você tem o nome de sessão. Em cada sessão, você tem as opções aqui. Então, o obrigatório é isso aqui. Você tem uma sessão transmogrifier. Na sessão transmogrifier, você só lista o nome das outras sessões que você vai ter no pipeline. Então, se monta o pipeline aqui. Ah, legal. Esses dados que eu vou ter, eu não vou precisar fazer o parsing de sup. Fazer um parsing desse aqui. Então, você tira esse item ou comenta. Ok. E para cada sessão, por exemplo, contents, você põe as opções que você quer. Essas opções são passadas como parâmetro para a sua funçãozinha de dados. Então, aqui está o nome do componente que você vai usar. Escrever blueprint. Aqui, por exemplo, eu inventei um parâmetro de upload path, quer dizer, onde eu quero colocar dentro do meu ZOOP. E aqui, por exemplo, um caminho de onde eu estou pegando esses dados. No caso, isso aqui é um excerto de um arquivo real. Eu só apaguei um diretório ali onde eu coloquei rede de ciências. Isso foi uma migração feita a partir de um conteúdo que tinha HTML estático. Então, aquele meu componente do Plone é uma classe que simplesmente faria fazer o quê? Ela ia percorrendo o disco com uma função do Python, o s.walk, achava os arquivos de HTML estáticos e provia para o resto da pipeline. Então, isso aqui é uma brincadeira que eu gosto de fazer. vantagens que você tem de usar Transmogrifier. Você tem um arquivo de configuração que você não tem código. Maiores vantagens. Você tem um arquivo de configuração que você não tem código. Qual que é o problema aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho. É comum, e isso eu falo, é um dos meus maiores dilemas, não é nem que reclamo tanto, que não é só no Plone que acontece, acontece com várias outras tecnologias também. Você está com a tecnologia e fala, não, mas eu não quero que a pessoa precise ser um programador para poder configurar isso. Eu quero que a pessoa possa poder resolver isso sem programar. Então, você cria um arquivo de configuração. Aí está legal, o problema é que chega aqui, não, mas o Upload Path tem que ser Plone News se acontecer uma certa condição no conteúdo e tem que ser Plone barra Events se acontecer uma outra condição no conteúdo. Eu não tenho como colocar essa lógica de if em um arquivo desse tipo. Você não programa aqui. Isso acontece em arquivos de buildout, acontece em arquivos de XML, volta e mês você precisa tomar decisões. O que acontece é que as pessoas na lógica da Blueprint colocam parâmetros aqui que você vai reimplementando a programação aqui. Você coloca expressões de Python aqui que você pode colocar. Então, tem Blueprints que podem ter expressões complexas aqui. E aí você fugiu da ideia de não ter código, mas você também não tem código Python que é uma coisa que qualquer um que pegar o arquivo vai saber ler. Você tem um código, um subconjunto de Python, uma sublógica de programação que vai se incorporando a esses arquivos. Esses arquivos, por exemplo, aceitam herança e a gente tem que usar às vezes. o que é? Pegar um site grande, vou migrar os conteúdos de notícia, vou migrar os conteúdos de áudio. Essa lista e essas configurações vão ser diferentes para as notícias em texto e para as notícias em áudio. Então, eu tenho um arquivo de base e um arquivo em que eu importo esse arquivo de base e faço só as modificações que eu preciso, só mudo os parâmetros que eu preciso. Olha, agora é um arquivo de notícia, então vai pegar dessa fonte, vai jogar para esse tipo de conteúdo. Você é um arquivo de áudio, então tem que colocar alguma outra coisa aqui, tem que colocar um blueprint, por exemplo, uma que a gente tem para exportar para o SoundCloud, o áudio. Então, ele pegava o áudio em MP3 do File System, nem lembro se é do File System, não, pegava do Plone Antigo, rodando o Plone Antigo, e jogava para o SoundCloud. Então, a configuração era diferente, mas muita coisa igual. Então, você é, dá um arquivo no outro do mesmo jeito que você faz com o Buildout. O Buildout é que você põe o Buildout Stand, o outro arquivo, o outro Buildout e coloca as suas coisas aqui. Você pode fazer com isso aqui. E aí, eu chego no meu drawback aqui. E aí, a maior vantagem que eu tenho e o que eu gosto bastante do Transmogrifier, é que na hora que você chega no coração da coisa, não tem nenhum código. É código Python, é código Python e pode ficar pequenininho, só o seu problema. Legal, lidei com o meu problema. Tanto que algumas vezes aconteceu de eu reimplementar uma Blueprint e eu descobri, puxa, já existia. Mas para mim é mais rápido pensar em Python, fazer uma funçãozinha de Python de quatro, cinco linhas que resolver o problema do que achar na documentação onde é que estava o que eu fazia e descobrir os parâmetros que eu precisava para usar o outro. Por exemplo, a parte de codificação de texto. Para quem já sabe Python, é muito tranquilo você, puxa, eu preciso, não. Tem um monte de palavras aí que estão separadas com dois espaços, eu preciso normalizar e deixar só um espaço entre uma palavra e outra. Então, em Python, você já separa onde tem espaços em branco e depois junto de novo só com um espaço. Para quem trabalha com Python, isso é rápido de pensar. Até você achar um Blueprint que já faça isso, você já fez em Python uma coisinha. Então, a partir do momento que você tem pouca burocracia, pouco overhead, para colocar mais trechinhos de código para manipular seus dados, você ganha flexibilidade. É isso que o Transmogify dá. Aqui, está o que eu estou falando. A lógica que você precisa para criar uma tal Blueprint. Aqui tem um hack, na verdade. Achei que tem mais gente do pessoal de fora do Plony aqui. Eu vou mostrar o que a gente fez na simples. O Transmogify é um pouquinho mais complicado do que isso. Ele exige que você tenha uma classe de Python. Aliás, esse aqui está certo. Esse aqui é o normal. Depois vai estar o exemplo que a gente faz com as coisas da simples. Você cria uma classe e a classe recebe no arquivo init aquelas opções ali. A única importante é essa aqui. Essas são as opções que você tem lá no arquivo de configuração. É um dicionário. O Objeto Transmogify você pode usar para algumas coisas ou não. Mas o que acontece? Aí o código Python você faz isso aqui. Você tem uma classe que tem o método iter. Eu não sei quando estão familiarizados com a codificação em si aqui. Mas o método iter ele faz o que? Ele transforma a sua classe em um objeto que pode prover uma lista de objetos. Você pode colocar um objeto dessa classe em um for. Então eu faço uma instância do MyBlueprint e quem faz isso para mim é automático é o próprio Transmogifyer que faz isso. E a minha classe ela vai ser o Previous da próxima. O que significa? Esse Previous aqui é uma outra classe desse tipo que também tem o iter definido. Então o que acontece? Para cada item que a classe anterior me deu eu vou processar fazer minhas coisas e passar um item para frente. Na frente da minha Blueprint vai ter uma outra função que vai ter um for igual. Para cada item da anterior faço as coisas e faz o item. O que o Transmogifyer faz? Ele simplesmente monta a partir daquele arquivo de configuração várias dessas Blueprints em sequência e põe uma primeira que não faz nada não dá item nenhum acaba e põe uma última que simplesmente consome tudo. Para cada item self.previous não faz nada. Então eu vou ligando então nesse caminho tem que ter o quê? Eu tenho uma que pega ah, legal em vez de pegar do self.previous a hora que esgotar o self.previous faz para cada item em os.walk se o arquivo terminar em HTML então eu vou passar esse arquivo HTML o conteúdo desse arquivo HTML para frente como item. E esse item aqui no Transmogifyer que é a chave esse item sempre é um dicionário do Python puro e simples. Não é um objeto especial ele é um dicionário de Python ele tem chaves então você tem e a definição e aí você tem pegar a documentação do Transmogifyer e ela explica olha, esse item aqui tem algumas coisas especiais então se o item tiver uma chave title ou qualquer chave que tiver no item ela é copiada diretamente a ideia é que alguma blueprint dessas lá na frente vai pegar essa chave e gravar dentro do plone num tipo de conteúdo. As chaves que não se traduzem direto para tipo de conteúdo para um atributo do item elas começam com o underscore então o mais importante que tem na verdade é o underscore path então o item com o nome underscore path é o caminho onde isso vai ficar dentro do plone dentro dos open na verdade desde o começo do file system então como estava e e esse item aqui então eu posso ter uma blueprint que vai fazer o seguinte ela vai me ler valeu o que a gente fez é uma migração do wordpress então eu fazia o que fazer uma query de sql e para cada item do wordpress eu consultei tem outro jeito de fazer do wordpress o wordpress tem como exportar um arquivo de json por exemplo a gente optou por fazer diferente ele é direto do banco de dados do sql então eu fazia uma query e para cada elemento da query eu criava um item de conteúdo do plone com as regras que eu queria e a partir dali então eu ia montando as coisas legal esse campo vem para cá esse campo vem para cá o wordpress faz coisas que você não quer ver dentro do html dele ele faz um pseudo html lá dentro e você tem que remover isso bom aqui então o transmogrifier tem alguns produtos que trabalham com essa na verdade quase um protocolo ele é definido se tem um produto que é o collective transmogrifier que tem o transmogrifier em si que faz essas coisas aí a partir do momento que você entendeu como funciona cada um que precisa fazer uma migração vai criando outros produtos outras coisas que vão fazendo uso desse protocolo tá então tem o plone up transmogrifier mister migrator e mais importante de todos será que eu pulei um slide é o primeiro de todos é o collective transmogrifier ele que você precisa ele que tem o transmogrifier em si ele que sabe ler esse arquivo de configuração ele que sabe montar essa pipeline ele que executa a pipeline acho que o primeiro aqui era para ser collective transmogrifier o SC transmogrifier é o último que é o que eu vou desdobrar um pouquinho aqui o funnel web é um projetinho bem interessante que ele já tem algumas pré-configurações para pegar uma coleção de arquivos estáticos e jogar para dentro do plone eu acho que antes de entrar nos detalhes técnicos aqui que eu vou falar um pouquinho do SC transmogrifier vale a pena falar um pouco mais alto nível aqui algumas coisas que a gente já fez primeira coisa migrar de plone para plone poxa parece simples deveria ser simples é uma coisa que sempre me frustrou no plone se pegava tinha uma coisa em plone 2 você quer migrar para o plone 3 deixa eu exportar aqui para o XML dele e tentar importar no outro não funciona e às vezes não funciona é terrível porque não é que não funciona de cara às vezes não funciona de forma sutis é pior ainda você põe um negócio lá você carrega a primeira página do site já está tudo aí aí a hora que você clica no conteúdo você vai descobrindo o que não funciona então o o transmogrifier deixa você fazer como você quiser ele te dá só essa estrutura que eu falei ele simplesmente deixa você ligar vários trechinhos de código que vão trabalhando com esse item de dados esse item de dados você vai trabalhando trabalhando chega em algum ponto aqui no fim você legal agora esse item do jeito que ele está cria ele dentro do plone preenche os campos e finaliza então normalmente as últimas blueprints são blueprints que trabalham o conteúdo já dentro do plone com o path que você tem as primeiras blueprints são blueprints que pegam o conteúdo de onde vier e esse de onde vier que é interessante eu dei exemplos do sql dei exemplos do html estático mas pode vir de outro plone que está rodando por exemplo a gente fez isso com a rede brasil atual aí um site que tinha o plone 3 estava rodando estava vivo o site nesse site do plone antigo a gente instalou um produto que é o collective jsonify esse collective jsonify ele me dá uma view especial para cada item de conteúdo que me dá o conteúdo como json aí eu tenho então esse no plone original ele ficou rodando lá aqui eu tinha então aqui eu tinha uma blueprint que é o collective json migrator ele é feito para funcionar com o collective jsonify então ele usa essas views especiais faz uma busca no catálogo para cada item que é retornada a busca do catálogo ele pega o conteúdo em json esse conteúdo em json na hora que ele decodifica o json ele tem o item dentro do dicionário quando está dentro do dicionário ele joga para frente na pipeline ele ia trabalhando com esse item ali então esse é um método bem tranquilo você não precisa nem gravar os dados em algum momento no seu file system ele vai pegando os dados do plone que está rodando e joga para cá tem duas blueprints três blueprints que são as mais comuns para você construir o conteúdo dentro do plone que é dentro do collective transmogrifier mesmo essas aí já tem a seguinte característica se o conteúdo que você vai jogar já existe dentro do plone já existia antes ele simplesmente ignora ele pula então passa vai para frente só atualiza o conteúdo então com isso eu consigo por exemplo nesse método aí eu não preciso parar o outro site a pessoa continua alimentando o site normalmente eu rodo daqui um outro jeito também aí também tem vantagem e desvantagem de fazer isso a desvantagem também é que demora mais a hora que você vai migrar um site a última migração que a gente fez era bem grandinha o que acontece levava coisa de 8 ou 10 horas para completar a migração só a importação só que a exportação se você fizer desse jeito ela não é instantânea também então eu ia adicionar mais 2, 3 horas do overhead de exportação de lá para vir para cá porque esse código pode ser melhorado? pode tudo código Python simples mas o que ele faz? ele faz o acesso a HTML espera o site responder depois passa para frente então esse acesso ele tem um tempinho aqui então ao invés de 8 horas a gente já está com passar para 15 horas entre uma migração e outra não era interessante para a gente o que a gente fez usou o mesmo coletivo de JSON Unify para exportar todo o conteúdo do site antigo para JSON no file system então aí eu mudei minha fonte para em vez de ler do Plone ativo ler do file system mas o conteúdo em JSON já você tem exportadores que exportam do Plone para XML no file system então como você vai ligar isso fica a cargo você tem que ter um oficial de imigração na verdade a simples a carreira do senhor entender qual é o melhor jeito de pensar a coisa de qual vai ser mais prático às vezes não faz grande diferença então o melhor jeito é fazer o jeito mais prático mesmo se for um site médio não vai ter tanto conteúdo assim então hardware mais rápido também faz diferença então algumas migrações lá tinha prazo curto eu falei nossa a gente não tem um SSD se você tiver um drive SSD para fazer o processamento disso tanto o Plone quanto os dados vão viajar de forma muito mais rápida você pode ter um ganho dessas 8 horas podem cair para 2 por exemplo ou 1 hora e meia então aqui Collective JSON Migrator JSONify essa duplazinha que eu falei o Dexterity Transmogrify é o seguinte aconteceu descobri do pior jeito trabalhando conteúdo eu preciso criar o conteúdo tipo Dexterity aí não criava ficava em branco aí foi lá no Collective você tem um produto separado para preencher os campos ele cria o objeto e o campozinho em branco aí você vai olhar o código e você entende o Dexterity grava os dados de uma forma diferente então você tem que colocar as duas instruções da sua pipeline olha isso aqui para criar o conteúdo se ele for Archetypes para criar o conteúdo se ele for Dexterity você põe um embaixo da outra não tem problema porque uma ignora o dado da outra aqui uma dicasinha que eu tinha para quem já conhecesse até o Transmogrify que é o seguinte eu falei que ele é um pouquinho complicado de usar e de fato eu vou mostrar para vocês aqui se eu fosse usar ele pela ZMI como ele é o objeto de usar ele eu acho muito chato de usar você tem que navegar pela ZMI até um ponto específico do Portal Setup pegar o seu produto aí rodar um passo específico de importação para quem já sabe o que está acontecendo é chato para quem não sabe o que está acontecendo é terrível porque é mágica você está na verdade escolhendo um ponto numa matriz tridimensional que é um checkbox você clica e clica em importar então é muito louco isso na verdade e eu prefiro fazer o que rodar rodar a instância no modo debug se você roda a instância do Plony no modo foreground você tem o log na tela se você roda no modo debug você cai no prompt do Python que está conectado no seu banco ZODB ou na sua storage na verdade não precisa ser o ZODB e você acessa uma das coisas direto lá é o jeito que eu prefiro fazer se você tiver um ZIL você até pode estar com o Plony rodando e estar acessando o banco de dados ao mesmo tempo pelo Python para migrações grandes eu percebo a não ser que a coisa esteja toda bonitinha toda encaixadinha a hora que está tudo certinho bonitinho aí funciona você pode deixar pronto para até outra pessoa clicar e fazer e aqui esse aqui é um esse aqui é um dos exemplos que eu coloquei como a gente faz com o SC Transmogrifier o SC Transmogrifier foi feito para simplificar um pouquinho e escrever a coisa se eu olhar aqui atrás mesmo falando tem pouco código tem algum código que é sempre igual aqui você Grock Boiler Plate tem duas linhas você tem que declarar olha essa classe aqui como que é ela implementa a interface do Transmogrifier o iTransmogrifier não sei o que que você tem que importar de não sei onde então o SC Transmogrifier é reduzir eu quero só pensar o que? nisto eu não quero saber mais o que é isso então o SC Transmogrifier é um produto que deixa você fazer só isso aqui você declara o blueprint aqui é um decorador que você já fala o nome para ele aí você é da classe disso aqui aqui você passa um dicionário dizendo que opções você aceita a partir do momento que você colocou as opções aqui você já põe sua opção padrão ele já passa a aceitar o parâmetro lá naquele arquivo de configuração do outro blueprint você não precisa fazer uma lógica para interpretar aqueles parâmetros você colocou aqui ele já passa a aceitar os parâmetros e aí eu não tenho mais um iterador não tenho que declarar o iter isso aqui é um def transmogrifier que recebe cada item e retorna cada item é uma função normal de Python não é uma função geradora que precisa dar um iter aqui eu faço minhas coisas com item e devolvo então no fundo eu passo de 10 linhas para 5 parece pouca coisa mas a hora que você está trabalhando com 15 e 20 e não tem que ficar copiando e colando isso não é uma coisa que o Python faz para a gente quando eu comparo o Python com outras linguagens eu falo é muito legal você não precisar pensar em copiar e colar 20 outras linhas de código de outro canto para funcionar seu código de 3 linhas aí você faz o código de 3 linhas você precisa só de 3 linhas aqui mas no meio de 6 não no meio de 40 tem algumas outras facilidades também do SC Transmogrifier mas você não precisa usar ele é claro e aqui tinha uma outra magiquinha que eu ia falar mas vai ser mais legal a gente passar por exemplo legal mas aqui a magiquinha que também tem apresentado no SC Transmogrifier é o seguinte um dos problemas que a gente teve em algumas migrações eu pegava o tipo de conteúdo vamos ver lá do WordPress como é que está de tempo? não sei aqui tem um exemplo que eu quero mostrar ainda não assim não quer dizer muito tempo pode falar um número 10 minutos? tá então rapidinho só eu tenho aquela pipeline que pega os dados transforma onde ela vai cair transforma data transforma não sei o que e aqui embaixo por algum motivo ou outro eu tinha que pegar as imagens que estão naquela notícia eu peguei uma notícia do WordPress eu tenho o HTML na notícia aqui embaixo eu tinha o blueprint que percorria o HTML pegava os tags img e pegava as notícias a gente estava colocando um tipo de conteúdo no Plone que vai com as notícias dentro do folder o tipo é folder ele tem a notícia no body e tem as notícias dentro e eu queria jogar essa imagem aqui dentro só que se eu faço isso eu até posso fazer isso aqui eu posso dar um yield eu coloco a notícia na pipeline dá para fazer isso eu pego aqui legal aqui eu ponho a notícia na pipeline antes de passar para o próximo item de conteúdo no mesmo código aqui eu ponho a imagem na pipeline então eu posso fazer isso eu tenho aqui com a notícia pá 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 percorreu aqui aqui é o meu for em vez de rodar voltar para o meu começo do for pega o próximo do previews não joga o conteúdo copo na notícia cria o conteúdo tipo imagem e joga o tipo de imagem e o problema que aparecia é que eu tinha alguns blueprints acima que eu queria aplicar para as imagens também eu não conseguia fazer isso aqui então no SC Transmogrifier a gente colocou uma facilidade para isso posso pegar a imagem daqui e injetar ela para ser a próxima item na pipeline ela percorre a pipeline inteira é uma imagem interessante é que eu gosto de falar de soluções malucas em Python eu ia mostrar o código disso mas vamos pular essa parte quem quiser olha o SC Transmogrifier ele chama o blueprint chama wormhole buraco de minhoca para fazer isso e deixa eu mostrar então o exemplinho que eu tenho aqui vamos ver só para falar então uma das outras coisas que a gente faz também um exemplo que eu não comentei quando migra de um plone para outro principalmente você pode querer mudar o tipo de conteúdo isso é importante dentro de uma blueprint dessas é tão simples quanto tem um atributo dentro do item que é o underscore type é o tipo de conteúdo o nome do tipo de conteúdo que vai ser usado para construir aquele tipo de conteúdo então normalmente vem document se é uma página de documento ou image se é uma imagem de archetypes então a gente no caso estava mudando news item para collective ntf simplesmente eu tinha uma blueprint que trocava olha se o tipo for news item o tipo passa a ser collective ntf e aquele campo vem para cá aquele campo vem para cá aquele campo vem para cá pronto troquei o tipo de conteúdo então estou pegando num plone num tipo news item ele está vindo para cá o collective ntf que tem uma série de vantagens entre elas poder ter mais de uma imagem poder ter galeria tem outros tem toda uma marcação semântica que os items não tem isso é tranquilo é um passo você nem para para pensar quando você está fazendo isso aqui é só trocar o type não está fazendo nenhuma mágica porque ele vai ser construído no plone depois os nomes dos campos os tipos em geral são os mesmos vamos ver a brincadeira que eu tenho aqui eu tenho um site vazio aqui e aí aquilo que eu falei esse cara não está com zil então eu vou rodar ele aqui então se eu rodar minha instância com fg eu estou servindo para web se eu rodar com debug eu caio aqui no prompt python conectado ao zldb enquanto sobe aqui a instância vamos olhar aqui o código aqui a minha blueprint essa aqui é a blueprint o netbook aqui não dá conta ele subiu o plone e abriu com efeito 3D então aqui é a minha blueprint que gera coisas deixa eu maximizar acho que ele dá direitinho pronto parece que está cortando o código mas não está na verdade só vai até aí mesmo aqui eu usei aquela facilidade do sc transmogrifier mas essa blueprint é uma blueprint fonte uma geradora então ela precisa fazer o self.previous porque está definido no protocolo olha você sempre precisa mandar todos os dados que vêm antes de você mas a partir se a minha for o primeiro não vai ter nenhum vai estar vazio ele vai passar direto aqui e eu começo a fazer os meus então tem o content generator que é um cara que poderia estar lendo SQL poderia estar lendo arquivo uma funçãozinha minha que no caso ele pega uma lista de palavras ali dentro e junta palavras aleatórias e me joga um title e body aqui eu monto o item começa o dicionário vazio ponho type ponho path esse aqui é o path dentro do plone ponho preencho os campos se eu quiser eu quero só colocar title e content poderia colocar publish date o que eu quisesse aqui e transition para ele parar publicando isso aqui nesse exemplinho deu um probleminha no outro o publish aqui não está publicando eu acabei de ver um errinho aqui eu tinha feito isso aqui com uma letra de cada palavra eu criava uma página que era só uma letra eu não estava pegando agora sim então essa aqui é a minha fonte eu poderia estar lendo do CD-ROM poderia estar lendo do SQL e poder estar lendo de onde quisesse e o meu código é isso aqui montei o tipo de conteúdo do plano que eu quero claro que essa aqui é uma blueprint que pode ficar um pouquinho maior se eu lendo de um SQL eu quero preencher datas eu quero preencher nome do autor eu quero preencher uma porção de coisa aqui mas é isso aqui é uma linha pega um campo e joga aqui deixa eu pensar se eu vou precisar carregar o Negrom para aquele site só preciso dar um reload nisso e aí é o seguinte para funcionar para você ter acesso as coisas dentro do Plone eu preciso fazer aqui tem os importes que você tem que dar isso aqui então eu deixo um arquivo de snippets depois eu posso passar na C Transmogrifier tem um arquivo TXT que tem isso aqui são os importes que você dá na linha de comando para você ter acesso a coisa toda na verdade é até aqui aqui eu preciso de alguma outra coisinha especial para cá e eu preciso fazer essas coisas aqui então na verdade o que eu faço eu copio eu deixo isso aqui aberto no editor de texto e colo quando eu vou fazer a importação isso aqui eu acho que eu realmente vou precisar reimportar um site aquela mudança que eu fiz lá só um instantinho pronto e está ok ainda aqui snippets aqui outros snippets eu queria mostrar um exemplo e pegar um conteúdo de outro site de verdade mas cheguei aqui de manhã a internet não estava funcionando legal falei não vou deixar para usar a internet e pode dar uma porção de problema mas aí eu pegar deixar o RL configurável no pipeline e seria tão simples quanto isso aqui na verdade em vez do meu meu cara aqui ele pega essas palavras aqui corta em pedacinhos sorteia as palavras e junta em vez disso eu ia pegar o href e cortar pegar toda toda a referência href igual a aspas pegar o nome depois e ter o link e poder fazer a mesma coisa poder fazer um gerador que é um scraper e miniatura em python se faz com 15 linhas isso aqui tem 4 e já faz então esse aqui aqui eu instancio o transmogrifier que está importado ali em cima e roda o transmogrifier você pode colocar um monte de prints e mensagens de log para ter referência na hora que eu faço essa chamada aqui eu chamo o objeto transmogrifier com o nome de configuração que eu coloco lá nos configures e semelho da vida e me dá um erro porque está errado ah tá isso aqui foi o primeiro que eu tive que eu tive que fazer aquelas alterações ali então eu preciso mudar aqui no meu arquivo import cfg que eu não mostrei ainda então aqui o arquivo de configuração que eu estou usando então eu tenho o ploneconf example source que é o meu nome da blueprint e essa blueprint aqui não está funcionando eu tenho que cancelar ela aqui eu só preciso mudar aqui e no sctrasmogrifier tem uma blueprint que eu pensei para isso que a gente precisou em algum momento também é o nop não faz nada simplesmente ligo lá é um cara que passa eu até mencionei antes a de publicação não está funcionando e executo de novo quando eu mudo o arquivo eu não preciso rodar mais nada não preciso importar nada dentro do canto nenhum só mudei o arquivo de configuração ele lê agora está gerando o conteúdo acabou de gerar o conteúdo como eu estou aqui no plone na mão eu preciso comitar a transação se não eu fico sem eu saio e eu preciso subir agora o site o servidor plone podem fazer alguma pergunta agora a gente só vai ver a listagem de conteúdo aqui ele vai levar uns dois minutos para eu subir aqui no netbook oi perguntas enquanto sobe o plone aqui deixa eu voltar aqui no navegador o id funciona bem tem uma blueprint só para restaurar o id do conteúdo então por exemplo você pode até manter a mesma id entre os sites mas uma outra migração que eu fiz que aconteceu que eu precisava de referenciar então eu fiz uma blueprint que era maluca essa que eu olhava no site para o outro ela descobria então essa imagem está com o id eu não quero o id eu quero a imagem só então eu de referenciar eu fazia uma blueprint que buscava a imagem pela id e pegava a imagem original sem o id e colocava de volta eu não tinha problema aí porque ela ficava na pasta folder então ela ficava junto com o conteúdo que fazia referência a ela então é aquela história mas em geral na última migração que a gente fez a gente fez isso tinha uma blueprint que mantém o id do conteúdo então você mantém o id e mantém a referência toda ali oi? ele põe como campo binário dentro do json então os dois projetos do collective jsonify jsonimport eles tem um mini protocolo estabelecido ele que fala quando o nome do campo tiver um data underscore na frente é porque é um arquivo binário e na hora de importar você tem que fazer um ele usa base64 então usa o base64 de volta inclusive tem um probleminha ali aí sim eu não consigo usar como estava ele codifica em base64 mas ele fazia uma coisa muito chata ele fazia o commit do campo na coisa deles ele primeiro fazia o commit dentro do clone novo com o binário quebrado o binário codificado em base64 depois tinha uma blueprint que pegava as base64 e decodificava então na sctransmogrifier tem um código que faz isso ele decodifica antes de fazer o commit no clone que eu acho certo não vai colocar dado errado no seu clone então está aqui o conteúdo importado não funcionou o publish mas aqui eu acabei de criar essas fases aleatórias então são conteúdos aleatórios gerados aleatoriamente num conjunto de frasezinhas random content criado aqui ah eu errei o nome do campo eu coloquei content é text mas aqui no blueprint é que aqui eu coloquei content né é text aqui robone mas a ideia é essa ele criou o tipo de conteúdo com os títulos sorteados a partir dessas frasezinhas aqui clone conf python brasil cool então tudo aqui agora e aí o que acontece você rodou uma vez legal aí ficaram faltando as datas aí você vai lá e faz um blueprint para data roda de novo aí você é muito difícil você até pode planejar até um certo ponto antes mas o que dá mais trabalho aqui na verdade é a configuração disso aqui do que arrumar os dados arrumar os dados é rápido na hora que você chegou nesse ponto que está aqui eu podia pegar dados agora da BBC e colocar aqui colocar as imagens é coisinha rápida porque o código Python é pequeno em cada um e mudar o arquivo de configuração e colocar essa blueprint nova com esse esquema do SC Transmogrify que a gente tem escrever blueprint é curtíssimo blueprint é uma lógica é chatinho você chegar no build out para chegar aqui opa funcionou tudo legal tanto que não funcionou ainda na verdade o publisher não funcionou eu fiquei hoje 3 horas do almoço eu falei nossa não está funcionando o exemplo que eu estou fiquei umas 3 horas aí ainda não foi mas é legal só para mencionar os sites que a gente fez ultimamente com a simples consultoria a gente fez o site da carta capital a revista tem mais ou menos 12 mil itens de conteúdo migrados notícias desde 2005 ele estava em wordpress veio tudo para Plane 4 e agora no mês de agosto a gente fez o já foi comemorado aqui na Plane Conf o portal Brasil Brasil Golf BR ele estava em Plane 3 veio para Plane 4 e o conteúdo veio pelo Transmogrifier foi feito em um prazo bem curto legal então mais perguntas vai lá você consegue tem blueprint para trazer os comentários o comentário fica até hoje não precisou na verdade as obrigações que a gente fez todo mundo queria passar quem fez uma vez nesse da carta capital o pessoal pediu aproveitou para passar os comentários para aquele como é que chama tem um discos isso então a gente pegou os comentários que estavam no wordpress e mandou para o discos pelo Transmogrifier também você sabe que não tem nada de Plane no meio é o wordpress e discos lá e no Plane só tinha o produto de discos para usar aqui isso aí foi feito está no produtinho separado está no SC blueprints wordpress a parte que faz isso está publicado então você consegue também comentário é dado você pega aqui e puxa só jogar aqui mais perguntas lá na ponta tá então a pergunta dele ali foi o que o Transmogrifier faz com a imagem se ele já faz isso pronto não, ele não faz pronto você tem que saber onde é que está a sua imagem a vantagem é que você pode o que? são quatro ou cinco linhas de código legal onde é que está a minha referência imagem no objeto está aqui no no campo news tem lá um um image se é um campo news que veio em JSON de outro lugar se é um news item que veio em JSON de outro lugar a imagem já está ali como campo eu só preciso que eu faça eu peguei os news item que tinha a imagem dentro de um campo e criei dois itens de conteúdo dentro do Plane com o Transmogrifier mas eu poderia eu preciso a imagem eu tenho que jogar na pipeline também com a imagem então eu tenho que ter um blueprint que lê o arquivo lê os dados binários e joga olha o image data é isso aqui o image file name é isso o path que ela vai ficar principalmente esse aqui o ponto que ela vai ficar dentro do Plane é esse e joga para frente dentro da pipeline aí ela vai e aparece dentro do Plane a vantagem é que tem como separar e fica bem direitinho bem definido isso aqui você não tem que juntar se preocupar com a imagem junto com o conteúdo do notícia junto com o conteúdo de texto você fala vou me preocupar só com a imagem agora então eu peguei aqui a marcação que fala onde que a imagem está você abre o arquivo traz para cá e aí o Plane aceita qualquer tipo de imagem você pode jogar JPG pode jogar PNG então você pega o dado do jeito que vem no disco você dá um read o open read e põe dentro do campo data aqui por exemplo é só ver quais são os campos do ATI emit e passa para frente quando chegar na blueprint de criação dentro do Plane na blueprint de construção ela já faz direto vai entrar aqui seta nos objetos lá na verdade os títulos são aleatórios eu peguei aqui ele faz um choice mas ele não recriaria se eu usasse os títulos mesmo se eu tenho uma fonte legal acontece sempre que estou testando a pipeline eu rodo o primeiro rodou puxa faltou esses campos na hora que eu acerto ele não cria de novo ele só ele só atualiza os campos tá e como ele faz isso na hora que você olha tem o blueprint que é o content type que é o constructor você olha o código do constructor ele faz isso ele verifica se o objeto já existe naquele path se já existir ele não cria outro ele simplesmente ignora passa para frente se você não é migração precisa de um comportamento diferente não é migração eu vou trazer conteúdo para um site já existente e se o conteúdo bater eu preciso duplicar o conteúdo criar outro título tá você pega aquele código copia e faz a sua blueprint para fazer isso e aí vai funcionar então você consegue lidar com o problema de forma simples você vai precisar mudar duas ou três linhas de código para criar outro tem um if lá que fala um if se olha o código tem um if que fala se o objeto já existe passa para frente e não faz nada se muda esse resultado esse resultado se o objeto já existe cria um componente arbitrário aí no PF pronto vai para frente então você resolve esse tipo de problema tá bom então pessoal deu tempo tá obrigado tem meu e-mail aqui quem quiser conversar eu estou por aí esses dias obrigado obrigado Obrigado.